Olá meus aventureiros começando aqui mais um vídeo e hoje a gente está em São Paulo mais precisamente Campinas, o interior de São Paulo o que a gente vai fazer aqui, ou melhor, o que a gente vai fazer aqui em Campinas porque como vocês sabem a gente está subindo até o Nordeste só que a gente desviou um pouquinho para Campinas por quê? Vou explicar aqui para vocês nós viemos para cá por causa de duas coisas além de vir conhecer a cidade antes de tudo vocês devem ter entrado nesse vídeo aqui desesperados porque a gente colocou o título de desistimos mas é mais para chamar a atenção de vocês e para mostrar para vocês também a nossa novidade porque ano novo a gente tem que começar o ano com o pé direito e também com o projeto novo como assim projeto novo? nada vai mudar, tá? é a mesma ideia, não muda nada da nossa trajetória é a mesma coisa o que vai mudar vai ser no nosso carro nós estamos aqui na casa do Alex o Alex é o cara, é o montador da nossa barraca de teto o nosso apoiador que foi de São Paulo até Torres para montar a nossa barraca a gente veio para cá porque a gente vai atualizar algumas peças da barraca e a outra coisa é isso aí que vocês vão ver agora meu Deus, vocês devem estar pensando o que está acontecendo? o projeto acabou? o que está acontecendo? calma a gente vai repaginar ou melhor, remontar a nossa cozinha dentro do carro a cozinha e guarda-roupa, guarda-treco e tudo porque nosso projeto teve duas versões a versão atual que é essa que vocês já conhecem e a primeira versão que foi quando a gente saiu para conhecer o Rio Grande do Sul depois a gente ganhou a nossa barraca a primeira versão a gente dormia dentro do carro a gente montou de um jeito que dava para montar uma mesa atrás com fogão e a pia e quando ia dormir a gente desmontava e montava a cama vocês podem ver que nas laterais tinha dois baus gigantes onde a gente colocava roupa, colocava utensílios e coisas de cozinha quando a barraca chegou para a gente, a gente não precisava mais dormir dentro do carro então o que eu fiz? para a gente não enrolar demais e o povo ficar louco achando que a gente não ia viajar eu só adaptei a cozinha lá atrás não foi uma coisa pensada, foi uma adaptação ou seja, tudo que tinha dentro da nossa casa estava tudo bagunçado andava bagunçado eu já não estava mais aguentando porque é eu que cozinho, é eu que faço a comida então cara, eu não consigo cozinhar ou melhor, viver em um lugar que esteja bagunçado qualquer buraco, qualquer estrada ruim que a gente passava as coisas já reviravam, balançavam e era uma loucura então no finalzinho do ano passado, de 2023 eu mandei mensagem para o Alex e falei cara, eu quero arrumar a minha cozinha eu quero deixar o negócio mais fácil de morar mais fácil de usar um fogão melhor ali para usar uma pia maior e principalmente deixar as coisas mais arrumadinhas sem ficar caindo para um lado e para o outro logo em seguida o Alex já mandou uma mensagem já entendeu o recado e a gente começou a desenhar um novo projeto e é isso mesmo que vai acontecer a partir de agora eu acho que vai dar uns 15, 20 dias de construção ou até bem menos mas enfim, para vocês vai passar bem rapidinho e antes de ir para lá, para baixo para mostrar para vocês deixa eu mostrar para vocês a vista olha isso, tudo isso a gente veio de lá a gente veio de lá, lá em Curitiba a gente entrou aqui dentro de Campinas para lá é São Paulo a capital, sabe? a gente está em Campinas legal que dá para ver isso aqui lá é o aeroporto deixa eu dar um zoom para vocês verem lá está a torre do aeroporto cadê meu dedo? aqui ó torre do aeroporto toda hora avião descendo subindo, descendo, subindo é muito engraçado é isso aí então aventureiros a nossa barracona ela está aqui da onde ela saiu voltou e está aqui de novo esse aqui é o Alex para quem não conhece para quem não conheceu nos vídeos antigos para quem é novo chegou aqui no canal Alex o que foi modificado nela porque ela já está diferentona mostra para nós eu gravei ela antes como ela estava antes e vou botando os VT para o pessoal ver o que foi mudado na prática vamos dizer assim o Eric aqui nós fizemos a adaptação na verdade nós atualizamos a forma de extensão do bico esse bico antigamente a gente estava utilizando ele uma uma travessa única central e nós elaboramos então um sistema de articulação de braço articulado que tem um tensionamento e tem a trava de ajuste massa demais essa trava quando abre a barraca é que aqui a gente está sem a lona mas para o pessoal entender sem a lona a gente puxa essa trava ela está travada no teto puxa e faz o tensionamento dela de acordo com o bico da barraca por isso que eu falei são várias na verdade várias atualizações do que já estava bom e o mais da hora de tudo é que a produção brasileira é o cara que desenvolveu o bagulho tivemos que mandar fabricar elaborar especialmente para o nosso projeto foi algo bem desafiador aqui para achar algo nacional que suprisse a demanda aqui das barracas e ficou legal ficou na cor pretinha para combinar com tudo tudo mais bonito vamos dizer assim outra coisa também que foi montada que foi colocado um detalhezinho que o pessoal pode ver a gente fez o fechamento interno então essa daqui é a base da nossa barraca a estrutura dela toda vedada toda bonitinha o teto também tecido bem elaborado um tecido bem bacana a gente instalou também o seu ventilador para quem não sabia eu pegava o ventilador e largava ali no canto aí não tinha espaço para o vento ventilar por que? porque eu não posso simplesmente meter um parafuso no teto da barraca então o Alex já desenrola para nós agora é só chegar colocar o ventilador e ligar e já era na verdade já está com a instalação toda aqui outro ponto interessante que é bem bacana que a gente já tinha falado isso na live da primeira vez é exatamente o princípio que nós estamos fazendo aqui agora que é tirar remover a lona para poder fazer qualquer tipo de manutenção na barraca fazer ajuste fazer limpeza pesada então essa nossa barraca ela tem esse princípio de você poder tirar toda a lona dela e ter um acesso melhor a todo o conteúdo dela tanto o teto quanto a base e vale ressaltar que é fácil demais tirar a lona é muito simples então tipo ah, de algum problema não precisa trazer a barraca para te traz só o produto só a lona vocês podem ver que tem velcro tem os botãozinhos e é muito fácil qualquer um consegue tirar e agora funcionando tudo vou botar na bateria vou aproveitar para mostrar o funcionamento do LED porque aqui a gente tem um dimmer de ajuste onde aumenta e diminui preciso só fazer um ressalto que esses fios aqui soltos é eu que fiz não é coisa da Lex porque o Alex fez tipo a parte da iluminação tudo embutida bonitinha eu que pela minha necessidade de ter um carregador tem um ventilador eu que montei isso aqui então isso aqui vocês não deem bola ó, na hora de fechar exato vamos mostrar para eles como é que seria ó, finge que tem a lona tá aqui tá a barraca o bico da barraca que faz a barraca ter esse espaço maior dentro vai por dentro faz a puxa o braço fecha o braço lá no cantinho faz isso com o outro braço também e essa barra que ela vai estar fixada na lona você puxa estende ela para dentro ó ela fica dentro em cima do colchão né o que vai mais do colchão no seu caso que tem um ventiladorzinho você vai ter que tirar o ventiladorzinho e baixar a tampa exato é muito simples ó tanto abrir tanto fechar cara é algo muito simples muito fácil o cara que quer um negócio até para camping um negócio mais fácil ou até igual a gente morar dentro do carro cara é a melhor opção que tem inclusive é que esse projeto que a gente lançou desde o comecinho foi um projeto elaborado por nós buscamos a melhoria daquele projeto antigo que a gente tinha um bom tempo atrás e essa extensão toda que a gente fez aqui vamos tentar mostrar para o cliente para o pessoal como que seria né a dimensão da cabeça né então a pessoa deitada aqui ela tem toda a extensão do colchão livre para ela porque a lona faz esse processo aqui né então ela tem essa dimensão aqui na cabeça dela tem o teto solar que ela consegue enxergar as estrelas né esse daqui foi exatamente o projeto que nós elaboramos pensamos toda essa estrutura também elaborada e pensada pela nossa equipe projetada por nós e patenteada por nós hoje é um produto patenteado pela nossa empresa estamos aí dando sequência nesse processo para poder garantir que a qualidade do nosso produto esteja aí no mercado para todo mundo de uma forma única e exclusiva show de bola topzera demais e esse negócio do bico aberto aqui ó a gente já mora nessa barraca vai fazer em 4 ou 5 meses não lembro certo e isso aqui faz total diferença eu vejo porque se ela fechasse reto aqui ó aí a Carol tem costume de sentar aqui em cima e ficar sentado tipo pô sabe então esse recuo que tem aqui cara é muito demais muito demais e a questão de cortar aqui rapidão a questão do teto solar ajuda muito até no ventilador porque a gente pode colocar o ventilador virado puxando um arzinho fresco de fora aberto entendeu então olha aí aventuridos ó já tirei tudo cara chega a ser até engraçado esse carro sem nada cara olha isso vira um carro normal tirei tudo tirei carpete para poder arrumar algumas infiltrações que estavam molhando aqui dentro por debaixo dos móveis né já dei aqui ó tirei os fios tudo já coloquei etiquetas para depois a gente não se perder tudo bonitinho na hora de montar tudo porque cara vai ser montado a cozinha e a elétrica toda de volta ó tá tudo aqui ó da elétrica os fios controladora inversor tudo bonitinho vai ficar tudo perfeito tudo com botão um do ladinho do outro para a gente não se perder mais eu vou mostrar para vocês certinho depois o projeto que a gente vai fazer tirando os carpetes as coisas para limpar é muita sujeira então cara vai ficar outro carro outro nível mais espaço para a gente vai poder usar tudo aqui vai ser um balcão de pia grandão as portinhas para poder pegar as coisas dentro fogão sair para fora aqui para cá vai ficar a cozinha vai ficar a cozinha não vai a geladeira e de lá para lá vai ficar um espaço para a gente guardar as coisas roupa equipamento de vídeo tudo bonitinho e nada mais bagunçado como era antes aventureiros estamos aqui fazendo as medições mais ou menos como é que vai ser a cozinha aqui vai ser o tampo da pia fogão nós vamos elaborar como a gente vai fazer a geladeira vai ficar aqui nesse exato mesmo lugar poder abrir igual era antes pá pum vai sobrar todo esse espaço gigante aqui para a gente tacar treco botar mesinha botar cadeira aqui vai ficar umas portinhas que está meio bambu né mas vai ficar a portinha aqui legalzinha que o fogão a gente vai fazer talvez de puxar puxou para cá cozinha opa fechou e vai sobrar um espaço aqui vai ter espaço legal para guardar coisa aventureiros os caras estão com problema nessa lâmpada aqui ó a lâmpada de freio que era de baixo olha isso corroeu demais onde passa o circuito né e aqui já foi feita até uma gambiarra ó precisou passar um fio aqui por dentro e fez a gambizinha ali ó mas dessa vez estragou de novo eu acredito que é porque ali ó deu mais ferrugem eu vou tirar tudo e vou passar solda ó vamos ver se vai funcionar passar solda em tudo os de cima estão funcionando perfeitamente agora aqui o que é o problema e olha isso de ponto de ferrugem eu vou tirar vou limpar bem e vou passar uma tinta por cima para não ter mais problemas olha aí aventureiros agora deu certo tive que fazer todo esse esquema e ligar ali e tirar essa chavinha porque chavinha não esse conector está bem ruim mas ó deu certo agora bora deixar de um jeito bonitinho e meter para ele de volta olha aí funcionando perfeitamente luz de ré pisca e a luz quando o carro está ligado ficou bom demais quero ver agora agora não estraga mais se estragar também agora você ia arrumar sei qual que é o problema e é isso aventureiros espero vocês então no próximo vídeo dessa aventura muito louca dessa construção nova da nossa cozinha até mais e até o próximo vídeo